Oi! Voltamos para mais um dos nossos encontros. E hoje vamos começar de que forma? Como sempre iniciamos as nossas aulas. Nos alongando e aquecendo. Hoje, Tijões, nós vamos nos alongar e nos aquecer com uma música, tá certo? Mas é bem legal, certo? Vamos lá? Vamos! Lembrem, afasta o sofá, afasta as cadeiras para ter espaço, tá? Para a gente começar. E vamos suar, vamos gastar energia, tá certo? A luz vai começar, ó, batendo a minha pernilha, ó. Tronato! A luz vai começar, ó! Já a minha pernilha, ó! Minha! Por isso quando me perguntam como vou de novo Estou na minha vida e não está com a minha vida Porque não diz a gente que não tem uma maldita Segura! E agora eu saí com o meu amor No meu amor No meu amor Por isso não creio em nada Que sempre conheço Que sempre conheço O que é o que é o que é o que é? Amém. Um show! Um show! Um show! Um show! Um show! Uma bateria! Fundo! Um show! Um show! Uma! Volta! Uma à frente! Abriu! Isso! Respira! Agora que nos aquecemos, nós iremos fazer uma atividade muito interessante. E para melhorar a nossa lateralidade, vocês precisam saber o que é direita e o que é esquerda. E o que a gente vai fazer? A gente colocou isso dentro de uma atividade. E a gente vai utilizar um cabo de vassoura. Nesse cabo de vassoura, uma vai segurar e a outra vai jogar. A pessoa vai dizer, no caso de Andenes, né? Lado direito, eu vou ter que pegar com a minha mão direita o cabo de vassoura. Ela vai dizer, lado esquerdo, eu vou ter que pegar com a minha mãozinha esquerda. Tá bom? Lembrando também que além da lateralidade, nós estamos também trabalhando, ó, concentração, agilidade na hora de pegar o cabo de vassoura. Para não deixar o cabo cair. Melhorando também a forma de como vamos recepcionar, receber o objeto. No caso aqui da nossa atividade, o cabo de vassoura. É muito simples. Lembrando que aí em casa, crianças, vocês poderão convidar o papai, ou a mamãe, ou o irmãozinho para participar dessa atividade. Aqui, é quem? Tia Joyce e a tia Denise. E a tia Denise. Aí em casa, vocês terão várias opções. O irmãozinho, a mamãe, o papai. O importante é fazer a atividade. Tá certo? Olha só, vocês vão ver que é bem simples. Tia Denise vai começar a atividade e a tia Joyce, ela terá que receber, ó, agarrar o cabozinho de vassoura sem deixar o cabo cair. Depois nós vamos trocar. Cada um vai fazer cinco vezes. Depois a gente vai dificultar mais um pouquinho. E aí, em casa, vocês poderão também estar dificultando a atividade. Tá legal? Vamos lá iniciar, tia Joyce. Nós vamos dar início agora à atividade. Olha só como é fácil isso. A tia Denise Mara vai começar os comandos e a tia Joyce terá que receber o cabo de vassoura com o comando que a tia Denise Mara... Isso. Eu tenho que estar muito ligada, né? Pra eu não errar o comando. Olha só, se a tia Denise Mara falar direita, a tia Joyce terá que receber com a mão esquerda. Ou direita, a tia Joyce terá que receber com a mão esquerda. Lembrando que a tia Denise Mara irá falar cinco vezes os comandos para a tia Denise Mara. Depois a gente vai trocar, né? Eu sou eu que vou falar isso. E aí, em seguida, haverá a troca, tia Joyce, e irá repassar os comandos para a tia Denise Mara. Vamos executar um pouquinho, tá certo? Olha só. Direita. Esquerda. Esquerda. Direita. Tá vendo? Agora vamos com tal. Direita. Esquerda. Esquerda. Direita. Direita. Isso. Parabéns, gente, Joyce. Agora é sua vez, gente, Denise Mara. Vamos lá? A Joyce está atenta, viu? Aí já. Agora vocês estão atentos. Vamos fazer. Vamos realizar as atividades com o papai, com o irmãozinho. O irmãozinho irá adorar realizar essas atividades com você. Vamos lá? A gente até. Có. Direita. Sul. Direita. Esquerda. Isso. Esquerda. Eita. Tá vendo? A Joyce olhou para a mão direita da tia e a tia pensou que ela iria falar direito. Tá vendo? Como é preciso concentração. A tia fez isso para mostrar para vocês que qualquer descuidozinho a gente pode errar. Pode errar o lado direito e o esquerdo. Por isso que precisamos ter muita concentração e atenção. Certo? Vamos lá? Vai. 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 Direita. Esquerda. Esquerda. Aê. Direito. Agora como a tia falou. Vamos dificultar um pouquinho. Mas é muito fácil. É só prestar atenção e se concentrar. Vocês já sabem. Lateral direito e lateral esquerdo. Então, ó. Se concentrou. Preste sua atenção. A atividade vai sair, ó. Nota 10. Vamos lá? Nós iremos agora, ó. Eu vou falar. Logo em seguida, depois quem vai ter que dar o comando é a tia Dennis. A gente vai estar trocando. Troca de comandos. Tia Dennis comanda, logo em seguida, tia Dennis comanda. Tia Dennis comanda, eu tenho que receber do lado que ela falou. Eu vou dar o comando e a tia Dennis vai ter que fazer da mesma forma. Receber do lado que eu tenho. Lembrando, não vamos deixar o cabo de vassoura cair no chão. Tá certo? Vamos lá, tia Dennis. Direito. Eita. Já que eu tenho. Queca. Eita. Tá ouvindo? Só foi dificultar a atividade, já, ó, começou a dificultar a atividade. Vamos lá, tia Dennis. A unha já caiu. Direita. Isso. Esquerda. Direita. Esquerda. Ó. Esquerda. Aí, direita. Esquerda. Direita. Ó, e tia Dennis Mara já acabou. Gente, olha só. Precisa, ó. Concentra. Não sei se estão vendo. Agora, nós vamos fazer valendo. Era só uma demonstração de como, aumentando a dificuldade, iria também dificultar, ó. Vai ser realizado em cada lado, né? Cada lado. Continuar, ó. Valendo, ó. Direita. Esquerda. 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 Mais esquerda. Direita. Direita. Esquerda. Olha só. Ae. Muito bem. Vocês viram que é interessante? Mas, quanto mais a gente pratica, mais a gente consegue aprender. E ser mais ágil. E mais ágil, certo? E vocês vão ver. E mesmo aumentando a dificuldade, é muito divertido, tá certo? Olha só. E não para por aqui, não. A próxima atividade, agora, nós iremos realizar é com uma bola. Aí, em casa, vocês poderão estar utilizando qualquer outro objeto. Uma bolinha pequena de papel, um cílio de pelúcia, uma meia. O importante é realizar a atividade. Olha só. Como vai funcionar a atividade, tia Joyce? Vai ser muito parecido. Só que agora, a gente vai ter que ter mais habilidade com a bola. Com a bola. Nós vamos receber a bola. Somente com uma mão, né? Que nem a gente estava segurando. Vassoura, com uma mão. Nós continuamos trabalhar a recepção com as duas mãos. Só que hoje, nessa atividade, nós iremos receber e recepcionar a bola somente com uma mão. Em casa, vocês podem fazer com a bolinha pequena. Quanto maior, vai ser mais difícil para poder segurar. Quanto menor, se ela for menor, é mais fácil que a seguradora poderia cair no chão. Mas a bolinha, não. A bolinha não pode cair no chão, tá certo? Olha só. Vamos. Lado direito. Ó. Esquerdo. Ó. Direito. Esquerdo. Olha aí, tia Joyce. Lado direito. Lado direito. Lado direito, ó. Vai. Direito. Direito. Esquerdo. 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 Direito. 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 Ó. Está vendo como é fácil e divertido, certo? Em casa, vocês poderão estar também dificultando, passando a bola por baixo da perna. É, chamando o lado direito, o lado esquerdo. Aí, fica a critério de vocês, em casa, dificultar a atividade da forma que vocês acharem melhor. Tá legal? Olha só. Mais, vem mais uma atividade. E, dessa vez, nós vamos lançar um desafio para você, aí em casa, realizar um desafio muito importante. Que é um desafio para homenagear a sua mamãe. Por quê? Porque está chegando essa data tão importante. Que é o dia das mães. Para elas, é esquisável, é muito simples. Ou seja, eu tenho que escolher aí na casa de vocês a melhor forma que vocês vão homenagear a mamãe de vocês. É verdade, tia João. Pode ser através de uma mensagem, pode ser através de uma cartinha para a mamãe, ou uma poesia para a mamãe, ou uma música, poesia. Como seria legal vocês estarem resistindo a uma poesia para a mamãe? E, no final da poesia, ele vai entregar uma flor para a mamãe e dizer, mamãe, eu tinha no fundo do coração. A mamãe, eu tenho certeza que ele iria ficar feliz ao estudo. E muito agradecida pela homenagem que vocês vão fazer para ela. Então, com certeza, vamos preparar essa linda homenagem, essa linda surpresa para a mamãe. Domingo, dia das mães, ao acordar, vocês já sabem. Vamos logo preparar a surpresa para a mamãe, tá certo? Continua música, declara poema, uma subjetiva que entrega a flor a ela. Vocês vão escolher a melhor flor que vocês preferirem. O importante é lembrar a mamãe e homenagear a mamãe, tá certo? E dizer assim, mamãe, feliz dia das mães. Tá legal? E assim, encerramos o nosso encontro com a certeza de que vocês, aí em casa, farão a surpresa para a mamãe. Tá certo? Beijo, tchau. E até o nosso próximo encontro.